Olá, time! Olá, time! Tudo bem? Hoje vamos caçar miniaturas. E antes de continuar, muito obrigado por tudo e já vou deixando um grande salve para todos. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso time, ao time Clan Channel. Estamos seguindo em direção às lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada em busca das novidades. Esperamos encontrar boas peças. Vamos juntos conferir o que tem de interessante direto das lojas? Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples. Basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Caçada Hot Wheels, time Clan Channel! Já estamos aqui na gonda, já dando de cara com o Monster Trucks, né, galera? Esse Monster Trucks aí que parece um cachorro-quente. E aqui o Pack Track Building e o Pack também HW Sports, pessoal. E aqui tem o Pack aí que é um dos mais queridos de 2021, né, galera? Que é o Pack Night Buns, tá aí ele, ó. Lindas miniaturas aí, pessoal. O Pack Speed Blur também. E lembrando, pessoal, que aqui no canal fizemos o vídeo de Unbox Review desse Pack, do Pack Night Buns. Se você não conferiu ainda, confere aí, é só acessar a nossa playlist de miniaturas. E vamos aqui já dando uma visão geral, está bem lotada essa gonda. Aqui é o 67 Camaro, na sua segunda versão em 2021. Ali o 67 Camaro na primeira versão, o Twin Mill ali atrás. E vamos aqui, pessoal, já dá uma geral aqui embaixo que eu visualizei aqui que tem super procurados, pessoal. Miniaturas aí super cobiçadas de 2021. Tá aí o Mario Kart, né, coleção HW Screen Time. E também o Disney Steam Bot, né, o barquinho aí do Mickey, né, galera? Do Mickey Mouse. E aqui o Tesla Cybertruck, coleção Green Speed, né, miniatura aí que está sendo bem cobiçada também em 2021. E vamos continuando aqui a nossa caçada. Tá aí o Nissan, Nissan LB Works. Na versão LB Works. E aqui o 69 Chevelle. Vamos embora mais miniaturas ali atrás. Tem muitas novidades aqui, pessoal. Tá aí o C7-Z06, né, convencível aí. O Corvette, esse Corvette, ele tem uma versão super, pessoal. Tá observado nele aqui, mas se não é o super. Tá aqui o Indy 500 Oval, que está vindo aí na coleção Race Team. Bem bacana esse Indy 500, pessoal. Um carro aí preparado realmente pra corrida, né, galera? Que é um Indy Oval. Aqui o Camaro, que está nessa segunda versão de 2021. Ford GT ali. E aqui o Nissan Silvia. Nissan Silvia aí que é da coleção J-Portz, né, uma das coleções aí bem badaladas de 2021, né. Aqui o Subaru, essa cor amarela. Erick's Tyrod, né, coleção Rod Squad. Lembrando, pessoal, que aqui no canal também fizemos o vídeo da coleção completa Rod Squad. Então, se você não assistiu ainda, confere aí na nossa playlist de miniaturas. E vamos aqui para a parte de trás dessa gôndola. Essa gôndola aqui, pessoal, a princípio parece que foi abastecida há pouco tempo, né. Está bem lotada aqui essa gôndola, pessoal. Não só aqui as laterais, né, mas também a parte de baixo, né, da gôndola ali. O cestão está bem lotado e tem muitas miniaturas interessantes, pessoal. Tem miniaturas aí super procuradas de 2021, né. Aqui o Mangatún, coleção Tuned. Vamos para outra miniatura ali atrás, o Erick's Tyrod. Esse Erick's Tyrod é de 2020. Ainda tem miniaturas de 2020 aqui nas gôndolas, pessoal. E aqui é lojas americanas. Essas lojas americanas aqui, pessoal, fica no Shopping Aldeota, né. Então, se você é de Fortaleza, fica no Shopping Aldeota, Aldeia Aldeota, no coração da Aldeota, né. E esse aqui é a Lamborghini. Lamborghini bem top essa Lamborghini, pessoal. Vamos para mais miniaturas aqui. Vamos ver peças ali atrás. Aqui a Lamborghini Urus, né. Lamborghini Urus, que é o estilo off-road, geoterra da coleção HW Exotics. Coleção Exotics aí, que está aí praticamente já completa, né, galera. Já saíram vários lotes aí em 2021, né. Deixa aí nos comentários quais os lotes que estão aí nas americanas da cidade de vocês. Aqui, pessoal, é praticamente o lote L, lote K e outros lotes anteriores do ano. Os mais recentes aqui é o L e o K, né, que estão aqui nessas lojas americanas. Esse é o Pixel Shake, coleção Tuned, né. Essa é a primeira versão do Pixel Shake de 2021, né. Essa cor amarela. Está aqui o LBWK, Nissan. E aqui o Pontiac GTO, modelo ano 2006. Novamente aqui a Lamborghini Urus. Lamborghini Urus aí que tem sua versão baseada no carro de 2017, né. A Lamborghini de 2017. E aqui chegamos na prateleira, onde já visualizamos aí esse Mario Kart, né, pessoal. Um carrinho aí bem bacana, né. E aqui o LB Works também, né. A Lamborghini. E o Porsche Taycan Turbo. Bem bonito esse Porsche, pessoal. Com detalhamento isso aí, grade dianteira. Ficou bem bacana, né. Aqui o Honda CRX. Esse Honda é a segunda versão de 2021. Saiu então na cor branca e na cor preta esse Honda, né. É aqui o Disney Steam Bot. É o barco a vapor aí do Mickey. Tem vídeo no canal, pessoal. Mostra até um pouco do filme, né. Do videozinho do Mickey. E se você não conferiu ainda, vale a pena conferir. Ficou bem bacana esse vídeo. Do barco a vapor do Mickey. E vamos para mais miniaturas aqui atrás. BMW ali. Está aqui o Tesla Cybertruck. Picape Tesla Cybertruck. Dá um off-road aí. Bem moderno, né, galera. Vamos aqui para o Pixel Shake, ó. Essa é a segunda versão. Aqui na segunda, pessoal. Eu já acho que vocês já perceberam que tem aqui miniaturas das duas versões, né. Da mesma miniatura, né. Então, algumas miniaturas aqui, né. Que estão mescladas aqui. Tem miniatura da primeira versão do ano. Da segunda versão do ano, né. Esse aqui é o Camaro ZL1 da segunda versão do ano. Primeira versão dele é laranja, né. Esse daqui é o Made Mangá. Na sua segunda versão do ano. Coleção HW ArtCase 2021 aí. E aqui tem mais miniaturas aqui embaixo, pessoal. Esse aqui é o K-Stinger. Coleção HW Turbo. Outra miniatura bacana, pessoal. Essa miniatura aqui da coleção Resgate, né. Está aí. Da coleção Resgate. É um Aston Martin. Bem top. Ficou bem interessante essa versão aí. Desse Aston Martin, né, pessoal. Tentando observar se tem detalhamento. Está grado de traseiro e dianteiro, mas não tem. Mas está bem bacana aí. Esse Aston Martin, né. E aqui o clássico GT40, né. Ford GT40. Responde. Resposta rápida aí. Resposta rápida da coleção Resgate. Made Props. Um aviãozinho Made Props. E aqui o Jeep Gradiator. Esse Gradiator é muito show, né, galera. Está bem bonito. A primeira versão aqui em azul. E a segunda versão aí em verde, né, galera. Qual é o mais interessante dos dois? Deixa aí nos comentários, né. Coleção Gators. Essa coleção Gators, pessoal, é a mesma coleção daquela van da Barbie, né. Daquele home, né. Motorhome da Barbie, né. Fizemos até vídeo no canal do Motorhome. Está aí o Porsche bem bacana esse Porsche aqui, pessoal. Configuração aí, versão, né. Magnus Walker. Bem bacana que ficou esse Porsche, né. E aqui o Queniseg Jesco. Queniseg Jesco ali. Vamos para mais miniaturas. Aqui está o Honda Civic Tape. Esse Honda Civic aí, pessoal, tem detalhamento, né. Que lá é de traseira, dianteira, né. E aqui, pessoal, o Astana Otto aí da Layla. Astana Otto, da Layla, no caso, né. Da Layla aí, Velozes e Furiosos, Spy Races, né. Velozes e Furiosos, Spy Races, que tem mais dois episódios aí que estão bem bacanas. Bem tops, né. Se você não assistiu ainda, vale a pena conferir aqui, pessoal. As duas versões aí do Pixel Shake. Amarelo e roxo. Parece azul na câmera, pessoal. Mas ele é roxo, né. É um roxo aí mais escuro. E aqui a miniatura de criação dos próprios designs da Hot Wheels, né. Coleção X-Races. Vamos para mais miniaturas aqui atrás. Porsche Taycan. E aqui esse Bronco, galera. Na sua segunda versão de 2021, né. Ford Bronco aí. Bem bacana, bem top. Esse Ford Bronco aí. Bem moderno, né. O veículo real, né. Bem moderno. E essa miniatura aí está bem top, realmente, né. Bem legal, né. E vamos para mais miniaturas aqui na Gonda, pessoal. Tem muitas miniaturas para conferirmos aqui, né. Vamos passando aqui as miniaturas. É o Alex Tyrod, né. Na sua segunda versão, né. Essa cor azul clarinha, né. Ficou interessante, né. Grand Cross. Outro Standard Kart ali, pessoal. Coleção HW Screen Time. Tá aí. Outro Standard Kart. Esse aqui é o 8 de 10. Esse Standard Kart, ele vai se repetir na mesma coleção Screen Time de 2021. Mas só que, em 2022, só que ele vem aí como número, número 1, né. E aí, pessoal. Três miniaturas aí da coleção Felozes e Furiosos Spy Race, né. O Yomoto e o Astana Otto, né. Meio de Mangá, novamente. Aqui é a miniatura da coleção Exótica de 2020, né. Aqui o Impávio do 1, coleção Exótica de 2021, né. Peça 2 de 10. O Impávio do 1 que tem vídeo no canal, pessoal. Esse aqui é o GT Scorcher. Que é da coleção aí Race Team. Nissan aí, Nissan Silvia. E aqui o Jeep Gradator, novamente, na sua segunda versão, né. Coleção Gateways. Raidin Express, caminhão japonês aí na sua segunda versão. Caminhão japonês aí, ele já tinha saído em uma versão anterior. Mas é bem simples a mudança dele, né, galera. Apenas a parte de baixo ali, que tá na cor marrom, né. Mas o restante é todo cromado, realmente, né. E aqui o Subaru. Aqui o BMW. BMW aí, que é a segunda versão de 2021, né. Saiu em duas versões. Saiu em vermelho e em branco também. Ali atrás tem o MK4. E aqui é o Formula E-Gen, que é também da coleção do Tesla Cybertruck, né. Que é a coleção aí Green Speed. Green Speed. E aqui o 2016 Ford GT, né. Tá aí o Charger. Charger, que é da coleção Race Team. E aqui o Alex Tyrod, né. Na sua primeira versão do ano. 69 Camaro. Esse 69 Camaro, ele é... É um Rods, é da coleção Rods, mas ele é de 2020, né, pessoal. Não é de 2021. Um Sprinter Train. Sprinter Train que vai vir aí no lote A de 2022. Aqui o Raidinho Express, né. Na sua primeira versão. A segunda versão, tá aqui ela. A segunda versão, ó. Praticamente não mudou muita coisa, né, pessoal. Só a parte de baixo ali ficou nessa cor aí meio que marrom escuro, né. Dois Jet Z, né. Coleção Rodsquade. E aqui o R8 Spyder, né. O Audi R8 Spyder, né. Inclusive esse Audi aí, pessoal. Ele tem a versão Super T-Hunt, né. Só que esse daí não é o Super T-Hunt, né. E vamos continuando aqui nossa caçada e garimpada das miniaturas, pessoal. Que estão aqui nessa loja. Eu já falei que essa loja aqui é a Americana do Shopping Aldeota, né. Aqui é o Mercury Cougar. Mercury Cougar que tem também a versão Super, né, galera. E aqui o Steam Bot, né. O barquinho aí do Mickey. Tem vários barquinhos do Mickey. Então se você está procurando aí. Essa loja aqui está lotada. De repente aí na cidade de vocês. Deixa nos comentários se essas miniaturas que estão aqui. Desses lotes mais recentes, né. Se tem na cidade de vocês. Deixa nos comentários aí pra gente, né. L-B-W-K, né. O Nissan e aqui o Mercury Cougar. Vamos dar uma olhada aqui se é o Super. Não é o Super, né, pessoal. A Lamborghini Urus. A Lamborghini Huracan, no caso, né. A Huracan aí. Empresa, hein. Inclusive essa Lamborghini Huracan, pessoal. Ela é inédita em 2021, né. Inédita. Vamos procurando miniaturas, pessoal. Está aqui o Lifnismo. Lifnismo aí que é da coleção aí. Green Speed, né. A mesma coleção da picape Cybertruck, né. Vamos tentando aqui, pessoal. Pegar a miniatura, colocar do lado aqui. Como é muitas miniaturas. Esse bate-plano está bem top, né, galera. Esses detalhes aí em vermelho. Ficou bem legal no bate-plano, né. Parece bastante aí com o uniforme do Batman do futuro, né. Quem curte Batman sabe exatamente o que é que eu estou falando, né. Está aí o Honda CR-X. Está aqui o Erics Tyrod, né. Coleção Hodesquade. E aqui o 2007 Camaro, né. 2007 Camaro na sua segunda versão. Novamente ali o LBWK Nissan, né, galera. E aqui uma visão geral das miniaturas que tem aqui nessa gôndola. Veloz e Furiosa Spy Race, Porsche, né. Coleção aí Green Speed. Essa coleção Green Speed, inclusive, tem ela completa aqui nessa gôndola, galera. Tem as cinco miniaturas aí. Dá para você fechar a coleção de uma vez só, né. E aqui os packs, né. E essa é a visão geral das miniaturas que conferimos aqui. Bem, time. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que preparamos especialmente para vocês. Muito obrigado por tudo. E se gostou, deixa seu like, comentários. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as novidades. E compartilha com a geral. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.